O que é isso? O que é isso? Tadinho! Tá bom! Agora a gente vai tentar mais em pé, tá? Sim! Porque esse segundo é mais forte! Ele tá tanto solando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tá segurando a boia? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ganha! Tadinho! Algo risa! Algo risa! E aí é! Você tá filmando! Tadinho! Tô mesmo! Vem pra cá Vem sério, não vem Não, Maria, ajuda a menina Cadê a sua mãe? Cadê a sua mãe? Vamos descer a escadinha Vamos, vai Vamos descer a escadinha Tá fácil Vamos descer a escadinha Bora Eu descer a escadinha Eu descer a escadinha Eu descer a escadinha E você descer a escadinha Junto Vixe Pai, para com a fumadora Vai, minha É sério, para agora Ô, moleque, ó, me pegou Pai, pai É aquele lugar de andar de skate Você tá falando com a fumadora Tô filmando os carinhas tudo aqui, ó Vou mostrar pro Caio, ele vai morrer de rir Ô, Caio, você tem que vir pra cá andar de skate, Caio Você tá muito humano, esse negócio de... O negócio aqui é patinhos Larga essa negócio de manga Olha a Mariella aí, ó Se chama sua irmã Pra vir cá brincar de... De patinhos aqui na... Em Goiânia É, tem um moleque também aqui, esse menino aqui, ó Fez de Piro do Rio Tudo de patins E você fica aí em manga Quer andar de balsa Não dá, moleque Tem que andar de patins Olha a Mariella de patins aí, ó Aí, ó É a Mariella aí Vem pra cá, moleque Vem pra cá Vem pra cá Chama a sua turma aí Chama o Xeda Pra andar de patins aqui em Goiânia Você tá falando daqui. Onde é que eu vou fazer? A CHRISNA É, cara Você tá prendendo a andar de patinhos, Caio Vai, vai, vai Ô Menina Nossa, cara Tá vendo que pôrruit... Não, patis ah tá aqui tem nada Let's do do the... Aí